Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, queria estar mostrando como eu revesti as paredes desse tanquinho aqui né Primeiro eu fiz o mod, de um dia para o outro depois eu deixei o encaixe para estar colocando o tanque no dia seguinte Os pedacinhos da frente, que eu vou colocar na frente, depois do tanque chumbado né Passando a cola na parte de cima Agora senti, agora ele está colando o tanque Ficou bem firme né Agora sim, chegou a hora de estar colocando esses recortinhos da frente Se colocar primeiro, aí eu não consigo encaixar o tanque Lembrando para vocês que eu não reboquei essas paredinhas Eu coloquei direto no tijolo, deixei o tijolo bem certinho Coloquei a cerâmica direto na paredinha E sendo assim, eu ganhei mais tempo para estar fazendo esse trabalho aí né O segundo pedacinho, na frente do tanque Agora esse aí, coloquei bastante cola, que a cola vai entrar nesses buracos Para ficar bem firme, para não ter perigo de soltar Também vou estar colocando aí uma cartão direto de um lado de outro Para ficar bem firme para cobrir esses recortinhos A limpeza é importante, está sempre com a buchinha limpando né Para ficar bem firme, para ficar bem firme Agora sim, chegou a hora de estar colocando o rejunte Rejunte cinza platino Ou que combina muito com o branco É o cinza platino Bom, tem de se preencher bem que eles vão vim Tensi prancher bem que eles vão vim Tensi prancher bem que eles vão vim Tensi prancher bem que eles vão vim E aí, tá! Tensi prancher bem que eles vão vim o calafé está bem na frente do tanque para não estar escorrendo água para trás do tanque passando o silicone no tanque e em cima do silicone o rejunte agora sim, a limpeza com uma buchinha, um frisamento, eu gosto dessas buchinhas, essa é uma buchinha de beijo de criança é melhor do que essas buchas que a gente compra nos depósitos, então essas buchinhas são muito boas dá um frisamento muito bom agora sim, a hora de estar colocando a válvula, apertando por baixo, e agora sim enrosqueando o cifrão a saída de 2, cano de 2 polegadas né, eu gosto muito dessa saída que não tem perigo que está entupindo agora sim, já em funcionamento, ficou show de bola aí a instalação se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe de agradecer a todos vocês e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fiquem todos com Deus até ai pessoal, até o próximo vídeo tchau